10 horas e 57 minutos, porque agora eu já sei como é que é assim, né? Não é assim, né? É assim. Bom dia, gente! Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, estamos começando mais essa edição, com muita notícia boa, com muita informação, muita conversa, papo reto que a gente tem todos os dias. Graças a Deus! Tem ronda policial no nosso programa da comunidade também? Tem! Tem ronda policial, porque não é só coisa boa, né? A gente precisa também falar das coisas chatas, que é pra deixar alerta, que a gente vai ter muito alerta hoje no programa da comunidade. 10 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe o que mais tem hoje também aqui? Sabe o que mais tem também? Olha aqui pra mim, ó! Vem cá! Agora premiado! E hoje a gente tem a sexta bronze! É a bronze, diretor! É bronze, diretor! Eu tô calada porque eu tô ouvindo desaforo, sabe, minha gente? Quando você me vê calada no programa da comunidade, é porque eu tô ouvindo desaforo de Ivana Cimeira. Não vou aceitar esse desafio. Ele tá me jogando desafio porque... Uma ameaça foi detectada. Toda vez que eu abaixar minha blusa, eu vou ter que fazer polichinelo. Se eu fizer polichinelo, eu vou ter que baixar de novo depois do polichinelo. Então deixa pra lá. Mês de festas juninas e mês de alegria e tem tudo a ver com o quê? Sextas ótimo! Sempre pensando em você e a gente continua proporcionando qualidade, praticidade e economia. Então, falando em coisa boa, falando em coisa maravilhosa, de primeira necessidade, a gente vai falar das cestas ótimo, que continuam sorteando a cesta básica da semana. E essa semana a gente continua com esse sorteio show de bola e pensando sempre em você. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado e conheça os produtos e serviços das cestas ótimo. São três modelos de cesta. Nós temos a prata, a bronze e a cesta ouro. Essa aqui é a cesta prata, né, diretor? Professor, confirma comigo se é a cesta prata. Essa aqui é a cesta prata, é aquela intermediária, tá bom? Gente, você que tá aí sem trabalhar ou tá no interior do estado, sem as oportunidades de emprego, começa a revender a cesta ótimo. A gente tá aí em 33 municípios do nosso interior e esses municípios podem aí ter uma renda extra, os moradores desses municípios vendendo as cestas ótimo. As cestas ótimo entregam em todos os bairros de Manaus e a entrega é grátis. Pra encomendar, pra fazer seu pedido, você liga pro 991880321 e pede a sua cesta que chega no mesmo dia. No mesmo dia entregue em casa. Pagamentos à vista ou no cartão de crédito. E a cesta também vale a alimentação. E você que tem empresa, também pode encomendar as cestas pros seus colaboradores. Olha só que show! São preços ótimos e prazos e condições especiais. Tem também o Facebook, você pode encomendar as cestas ótimo pelo Facebook. E o WhatsApp é o 991880321. Vem conhecer os benefícios da cesta ótimo. Você que é telespectador do programa da comunidade, pode ganhar a cesta ótimo bronze, bronze não, prata. A cesta ótimo prata de hoje no nosso Agora Premiado. 33073950, tá? Esse é o número do Agora Premiado. Quando você ligar pra gente, você não vai dizer alô, você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Fica ligado, não erra não, hein? Vamos lá, você que tá acompanhando o programa da comunidade, vamos saber o que a gente tá preparando no programa de hoje. A gente já começa aqui os nossos destaques do programa de hoje, trazendo informações de polícia, infelizmente. Homem de 19 anos é espancado. Depois de cair de uma moto, ele tentava roubar de um comerciante no Grande Vitória. Tiraram a roupa dele toda, olha só que humilhação. Olha só que situação, porque ele tava tentando roubar a moto. Foi lá na zona leste da cidade e a gente vai trazer as informações pra você aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também polícia apreende mulher suspeita de tráfico de drogas no centro de Manaus. Sabe o que chamou atenção nesse caso, minha gente? O filho dela, de 17 anos, assumiu a culpa. Olha que coincidência. Olha aí o menor de idade. Outra gente tava conversando sobre esse assunto. Tá vendo o que que é? Ela tava junto com outras pessoas e o filho, que é menor de idade, porque tem 17 anos, assumiu a culpa da mãe de 33 e que já tem passagem pela polícia. E várias passagens, não tem só uma não. É destaque de polícia também no programa da comunidade. Vamos trazer também notícias lá do interior do estado. Alô, Manacapuru, que já recebe o sinal da TV em tempo, princípio de motim na delegacia, deixa um detento ferido. Vamos trazer informações dessa delegacia lá de Manacapuru, que é bem complicada, serve como cadeia pública, porque os presos de justiça também ficam aí na delegacia. E a gente vai trazer essas informações pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Olha só, são 11h02. Pessoal, quem vai pra Parintis aí, levanta a mão. Ah, vocês vão, é? É, vamos... Vai também, Januário, né? Vamos trazer informações lá das vendas de passagens para o Festival de Parintis. E tá melhorando aí, dando um fôlego pra esse segmento do comércio. Esse ano complicado, que já passou por várias datas comemorativas, sem aquecer o mercado, sem aquecer o comércio. Esse é o período que o pessoal que tem agência aí, que vende essas passagens de barcos de linha, estão faturando, as pessoas estão faturando, viu? Os comerciantes desse segmento aí vão dar uma respirada nesse momento do Festival Folclórico de Parintis. Tadeu de Souza vai trazer informações lá da ilha, como é que tá a movimentação pra esse fim de semana. E a gente vai acompanhar tudo isso de pé. Vamos trazer também notícias. Quem tá sem trabalho na capital por causa da crise, tá migrando pra zona rural. Muita gente que era empregado aqui na capital, que trabalhava aqui na cidade, tá deixando a cidade pra virar agricultor. Pelo menos 13 mil pessoas deixaram Manaus, rumo ao interior do estado, e estão plantando, estão trabalhando com a agricultura pra poder melhorar e sair dessa crise toda que todo mundo tá vivendo. 11 horas e 3 minutos. Você que acompanha o programa da comunidade vai ouvir estas e outras notícias, vai ver estas e outras notícias agora no programa da comunidade, desta quarta-feira, que já começou. E a gente já começa o nosso programa da comunidade com onda policial. É, dois corpos foram encontrados em uma área de mata atrás do centro de detenção provisória masculino 2, na BR-174. A polícia vai investigar os casos e a gente acompanha agora essas informações na reportagem. Coloca pra mim. A movimentação foi grande a manhã inteira. Na entrada do ramal, que dá acesso aos presídios, a Força Nacional estava de plantão e carros eram parados a todo momento. Dois corpos foram encontrados em uma área de mata, perto do centro de detenção provisória masculino. A área fica atrás do CDPM2, a unidade que recebeu os presos transferidos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A área é de difícil acesso e tem muitos barrancos. O COI, que é uma força especial da Polícia Militar, está incumbido de fazer varreduras nas unidades prisionais. Eles estão fazendo a varredura dentro de um perímetro de 100 metros de cada unidade, para verificar rota de fuga, objetos suspeitos, enfim. E hoje pela manhã encontraram esses dois corpos em uma dessas varreduras ali por trás do CDPM2, que é um presídio novo. Foi construído aí, está abrigando atualmente o pessoal que é de uma reunião criminosa, que estava na Vidal Pessoa. E atrás desse presídio é que foram encontrados esses corpos. Uma área de uma mata fechada, uma área de barranco, 100 metros adentro. Eles foram encontrados lá. O trabalho da perícia entrou pela tarde e foi preciso a ajuda do corpo de bombeiros. Os peritos ainda não sabem há quanto tempo os corpos estavam no local, mas estimam que tenham sido mortos há cinco dias. A polícia ainda não sabe também se os corpos são de detentos ou visitantes. Viu aí? A gente não sabe ainda quem eram os corpos. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição. O IML está tomando as providências para poder fazer a identificação desses dois corpos que foram encontrados atrás do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica lá na BR-174 e ninguém sabe até o momento de quem é. Se se trata de algum presidiário, de algum detento que está no regime semiaberto, se é algum detento ou algum familiar que estava ali nas redondezas e acabou morto ou se foi simplesmente também uma desova. Morreu em outro lugar e aí foi jogado ali atrás do CDP-2. A polícia vai investigar o caso, vai tentar saber quem são os corpos, que é o primeiro passo para se chegar à autoria e tentar identificar o que foi que aconteceu e a gente vai acompanhando as informações para trazer para você que está aí do outro lado. São 11 horas e 6 minutos, você pode participar do nosso programa da comunidade. Ligando para a gente 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você 991-537-959. Você que está acompanhando o programa da comunidade, hoje nós temos mais uma rodada de entrevistas, hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o candidato ao governo do Estado na eleição suplementar, o deputado José Ricardo, do PT, Partido dos Trabalhadores, que já está aqui, vai conversar sobre todos aqueles assuntos que nós já começamos a tratar ontem. Vamos falar sobre segurança, educação, vamos falar sobre um pouquinho de turismo, vamos tratar sobre tudo isso que a gente tanto se preocupe, que a gente tanto questiona e principalmente como vai ficar o Estado depois dessa eleição suplementar e quais são as previsões políticas para depois desse dia tão importante que é o dia 6 de agosto. São 11 horas e 7 minutos, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. E sai da lista.